Você vai ver agora imagens impressionantes de um carro que invadiu a garagem de uma casa em três pontas. Pelo menos quatro, o quê? Mais de quatro veículos foram danificados. Segundo a polícia, o condutor não era habilitado. Então, eu posso, eu sempre falo aqui, ó, isso pra mim não é acidente. Isso não é acidente pra mim. O que que é isso, Belinha? Isso é imprudência. Isso é imprudência, porque o cara não tem carteira. Ô, João, você que é motorista profissional. João tá motorista profissional, amigo meu que tá aqui comigo. Ele não tem carteira de motorista. É imprudência, não é isso? Né? Pra quem é motorista profissional. Já é difícil você tá dirigindo hoje, tem que dirigir pra você e pros outros. Agora imagina quem não tem a carteira. Então, isso aqui eu vejo como imprudência que leva o acidente. Mas, primeiro lugar, imprudência. Se não tem carteira, não pode dirigir. Gilmar Garcia, mete o dedo. As imagens de uma câmera mostram o carro em alta velocidade na rua Luiz Antônio Ribeiro, no bairro Aristides Vieira. O veículo sobe a calçada e acaba arrancando o galho de uma árvore. Pouco tempo depois, o veículo invade uma casa. Na garagem havia quatro veículos, três carros e uma moto. E todos eles foram atingidos. Os moradores estavam no andar de cima e ninguém se feriu. Dentro do carro estavam três jovens com idades entre 18 e 21 anos. Eles tiveram vários ferimentos no rosto e na cabeça. Um deles sofreu uma lesão na coluna. Todos foram socorridos para o hospital. Segundo a polícia militar, o motorista do carro de 18 anos não tem carteira de habilitação.